Alô, galerinha! Você é a geração concurseira de qualquer lugar do Brasil, professor Gilmar Pereira, fera de conhecimento específico, para mais uma super dica. Sabadaço é sempre do lado do prof. Gilmar Pereira. Assunto de hoje, profizinho, vou falar sobre estágio provatório, é isso? Isso! Dica fácil, a qual você vai memorizar, aprender e não esquecer, com vocês, professor Gilmar Pereira. Vai lá, meu mestre! Olá, pessoal! Satisfação enorme estar com vocês aqui novamente para uma super dica. Pessoal, a dica hoje é bem rápida, bem simples. Nós vamos falar sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis, Lei 9.8.2074, mais especificamente, sobre o cargo efetivo, aquele com o qual o cara ingressa por meio de concurso público. O cara faz lá um concurso público, atende os requisitos exigidos em lei, no edital do concurso, ele é nomeado. Uma vez sendo nomeado, então ele tem um prazo para tomar posse, o prazo de 30 dias podendo ser prorrogado até 60 dias, de acordo com o artigo 25, e depois ele, então, vai entrar em exercício. O prazo para entrar em exercício é de 30 dias improrrogáveis. O detalhe, entrou em exercício, começa o chamado estágio probatório, que é aquele triênio durante o qual o servidor é avaliado, avaliado com relação à sua adaptação ao trabalho, equilíbrio emocional, capacidade de integração, cumprimento dos deveres de servidor público. Uma vez esse funcionário, esse servidor, de acordo com a lei, sendo avaliado no estágio probatório, caso ele obtenha lá pela comissão especial, através da avaliação, obtenha um conceito favorável, ele então adquire a sua tão sonhada estabilidade lá no cargo. O detalhe é que essa avaliação especial de desempenho, ela é obrigatória. Ou seja, o servidor somente pode conseguir a estabilidade após passar por essa avaliação e conseguir obter um conceito favorável. Essa avaliação, ok? Ela pode ser ordinária após o estágio probatório, referente aos três anos, ou pode ser extraordinária ainda durante o estágio probatório. Lembrando que o servidor, durante o estágio probatório, ele é acompanhado de perto pelo seu chefe imediato, e caso ele não satisfaça os requisitos exigidos na lei para aquisição da sua estabilidade, artigo 27, parágrafo 3º e artigo 28 da lei, ele pode ser exonerado, bem como ele pode, caso ele deixe de cumprir os seus deveres de servidor público, ele pode então ser demitido. Se o professor, o servidor em razão do estágio, pode ser exonerado e demitido, exatamente, artigo 28 do nosso estatuto. Então, se liga. O servidor, para conseguir a sua tão sonhada estabilidade, ele vai passar pelo estágio, três anos, após o estágio, ele é submetido à avaliação especial de desempenho de caráter obrigatório, e ainda durante o estágio, caso aconteça algo e a administração entenda que deve acontecer, ele pode então passar por uma avaliação extraordinária de desempenho. Essa avaliação, ela vai avaliar a conduta do funcionário também ali, durante o estágio, ok? Então, se liga, artigo 27, parágrafo 3º e artigo 28 da lei 982. Olha só, galerinha, super dica, interessantíssima, importante com o próximo, uma pereira, fera de conhecimentos específicos. Lembrando a todos vocês, prof, desde já, eu quero agradecer a todos pelas curtidas, pelos compartilhamentos, pelas inscrições no meu canal do YouTube, que está bombando a cada dia que passa. Obrigado, prof, sim, quero também agradecer a toda a galerinha aqui da turma 43 aqui do colégio, a turma 40, turma 38, a 42 que nos acompanha, a gente de elite também, todos também sempre nos acompanham. Sabe o que é interessante, prof? A gente passa nos corredores e fala, show, aquela dica com o professor Gilmar foi interessante, aquela com o professor Cardoso foi muito massa, então, prof, lembrando também que eles podem pedir as dicas, inclusive, até perguntaram, disse, show, porque o professor Gilmar sempre dá umas dicas massa, pergunto para ele depois, não sei se vai ser da competência dele, falar um pouco sobre a LEP, eu não sei, estou falando aqui para ele, na dica, eu falei para você que daria o recado, na dica, mas desde já, obrigado para todos vocês, lembrando que o mini curso, professor Gilmar Pereira, professor Alain Belfort, está bombando, amanhã vai ser novamente Alain Belfort, vai ser com a ONG, assenta questões, a partir dos próximos dois domingos, vai ser o professor Gilmar Pereira, e sem contar, vai ter também, um revisaço, um perfeito, não é isso, amado Mestre, datas? Exatamente, então, aproveitar aqui o convite, no mês de julho, o super revisaço, da disciplina de conhecimento específico, mês de julho, três domingos, de oito e meia, às onze e meia da manhã, as inscrições já estão abertas, você vai conseguir fazer a sua inscrição, ingressão vagas limitadas, aqui no Colégio Giradense, para que a gente possa, então, fazer uma revisão geral, em exercício, da disciplina de conhecimento específico, nós vamos passar, então, pelos tópicos mais básicos, até os tópicos, mais importantes, e complexos, lá, da nossa disciplina, então, fica o convite, corre aqui para o Tiradentes, faz a sua inscrição, garante aí, a sua participação, no nosso revisaço. Obrigado, amado Mestre, quero mandar um beijão, para toda a galera da Paraíba, Esperança, Campina Grande, a galera de João Pessoa, a galera de Santa Lucía, Santa Helena, Patos, Coronel Fabriciano, Minas Gerais, a galera de Ouro Preto, Rio Grande do Sul, Serra Talhada, a galera de Pernambuco, em Pesso, prof, são muita gente, geração concurseira, prof, de Má Pereira, colete além de concursos, antenados, 24 horas, para deixar todos eles, sempre super atualizados, nem se é mais do Mestre, então, inscreva-se no meu canal do YouTube, hoje estamos com dois celulares, gravando, estamos ficando chiques, o do prof, de Má Pereira, é esse de cá, e o esse de cá, tchau, beijo para todos vocês, abraços, tchau, tchau,